O que é meu é meu, o que é dos outros eu só quero metade. Fala líder, seja bem-vindo. O que é meu é meu e se eu puder tirar mais um pouquinho do outro, melhor. Nesses últimos vídeos eu venho falando sobre algumas características, sobre alguns tipos de líderes e que, de verdade, eu gostaria muito que você, líder 360, identificasse essas características que eu estou falando pra que você possa, de uma vez por todas, eliminar isso da sua forma de liderar. Você é, e aqui assistindo esse canal, você é e tem possibilidades de ampliar ainda mais a sua liderança 360. Em algum momento você está respondendo, um líder 360, ele responde a alguém acima dele. E pode ser que essa pessoa que esteja acima de você tenha alguma dessas características e você, como um líder 360, tem o papel de desenvolver essa pessoa. E eu quero trazer também, ao longo desses vídeos, algumas dicas sobre isso. Como eu estava falando sobre o líder egoísta, ele trabalha numa, ele opera numa função onde ele, não existe uma organização em si, existe uma competição. E sempre que existe uma competição é porque vai existir um perdedor e um ganhador. Faz sentido isso? E o líder egoísta, quando ele faz esse tipo de jogo, ele faz justamente para que a atenção seja voltada pra ele. Quando ele promove esse tipo de competição e esse ganha e perde, ganha e perde constantemente, ele sabe quais são os pontos que virão a seu favor. Ele não deixa que a equipe em si cresça. Muitas vezes uma outra característica desse líder é que se existe um bônus na empresa, um benefício, alguma coisa do gênero, ele fica com todos os recursos. Ele deixa de compartilhar com as pessoas a quem está sob o seu comando. E isso é péssimo para uma organização, é péssimo para o crescimento de uma empresa. No livro O Círculo da Inovação, de Tom Peters, ele diz o seguinte, que o líder egoísta, ele trabalha para os seus ganhos próprios e para o prejuízo das outras pessoas. Júnior, mas isso é inconsciente? Não, isso é uma característica para a liderança. Pode ser que essa pessoa nunca tenha recebido um feedback dizendo que o que ele faz está prejudicando a empresa ou a equipe. Pode ser que nunca ninguém tenha apontado isso para ele. E pode ser também que alguém tenha apontado, alguém tenha falado sobre isso e ele não deu atenção. Porque até o presente momento isso tem dado certo. Isso funciona em alguns momentos onde ele mostra todo o autoritarismo dele e não desenvolve as pessoas. Ele não desenvolve o bem, a missão, os valores da corporação aliado aos valores dele, aliado aos valores da sua equipe. Líder 360, a dica que eu quero deixar para você sobre o líder egoísta é que você compartilhe com as pessoas a quem você lidera. Compartilhe também com quem está acima de você. Compartilhe com as pessoas que estão ao seu redor. E quando você fizer isso genuinamente, prestou atenção na palavra que eu falei? Genuinamente, verdadeiramente. Aquilo que tem que ser autêntico o seu. Quando você fizer isso com autenticidade, as pessoas ao seu redor vão perceber que você é potencialmente um líder a crescer. Você é um líder muito forte e você supera acima de tudo, acima de condições pessoais, acima de pensamentos, acima de ideias. Você supera isso tudo e desenvolve as pessoas ao seu redor. Você tem um olhar voltado para a corporação. Líder 360, compartilhe essas ideias com outros líderes, mesmo que líderes que estão acima de você. Se você quer uma sugestão, fala para o seu líder, para o seu gestor, para o seu gerente, para o seu diretor. Diga para ele, estou assistindo um canal onde fala muito sobre liderança e eu lembrei muito da nossa organização, não aponte a ele as falhas dele. Imagina só você sendo apontado sobre as suas falhas, as suas fraquezas. Ninguém gosta de ouvir críticas exatamente, mas compartilhe com ele, diga o que você pensou, o que você entendeu, que esse assunto é importante, que você lembrou que ele já havia comentado isso. Faça isso verdadeiramente, genuinamente e ele vai ser impactado por esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.